Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, estou aqui para mais um episódio de Total War Warhammer, jogando com meu amigo Void da Madeira dos Elfos. Elfo do pau duro. Void levando, levando madeirada. Não, tô levando. O Paca tá com ciúme só porque ele é o Elfo do pau mole, não tem os cara de tronco. Eu poderia ir pra cima da cidade deles ali também, né? Seria ruim não. Então... Ela vai ser um pouquinho mais difícil de atacar, mas provavelmente indo pra lá ele vai voltar loucão. E daí eu intercepto o exército dele, entendeu? Sim. Não é a melhor ideia? Ou Briorne é melhor? Acho que Briorne, né? Briorne é mais fácil, né? Que fecha aí, senão você vai ficar com o caminho de errado, pode recrutar um exército ali. Olha lá, já tinha um exército ali. Daqui a pouco isso aí enche de lanceiro tosso que te ataca. Pode mais ou menos complicar a situação. Tá, agora os homens-sferas estão aqui, mas eles sumiram. E eu tenho um Catra aqui fazendo nada. Vou chutar ele. Vou pensar. Catra, Catra. Ah, ela tem que mostrar o Catra. Catra, sou sorry. Você matou o Catra? Matei. Oh, louco. O Catra tá descartigado. Catra, eu vou... Eu vou... Vou sei lá. Vou marchar lá pra baixo. É isso. Tenho quase certeza que ele vai atacar a Kennes agora. O Kenneles. Você acha? Uhum. Ela tem guarnição? Não. Tem, pô. Não conta. Tá muito ruim? É quase... Qualquer coisa que seja lotada mata. Que nem aquele exército ali. Não. Porque qualquer coisa eu pego o meu exército e coloco lá do lado. Entendeu? Ah. Então tal... É, aí dá. Aí eu acho que dá. Fica um exército completo. Vou passar aqui. Tu gosta? Pronto aí, ó. Viu? Ah. Não, vai. Eu defendo nosso território. Eu sou o elfo pai. Tá. Meu turno é isso. Mas continua mole. É. Você é o elfo duro. Ah. 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 Olha a filha. Pensou duas vezes. Pensou. Pensou. Deixa eu... Canalizando? WTF? Que que é isso? Tá preparando pra vir com... Sei lá. Essa magia aí. Eu tenho que continuar... Eu tenho que continuar... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, sei lá. Isso aí, velho. Isso aí é câncer. Reserva de poder dos ventos. Mais 15. É que é chegar aqui soltando as mandinga aí em cima. Tá. Eu vou... Pausar. Deixar você brincar aí. Ok. Eu tô quase fazendo um monte daqueles... Daquelas drijas de membros só porque a manutenção é mais barata. Manda ver. É melhor do que nada. Fazer mais um arbóreo e mais duas drijas. Depois eu faço três drijas. Tá, um exército completo e... Manda pra cima. Por enquanto eu não vou ficar aqui porque eu vou ter que ficar mais... Esse turno, mas o próximo também. O Catran... Como é que você tá de grana? Tá, mais ou menos. Dá pra aguentar mais ou menos ainda. Um pouquinho. Não, essa guarnição e meu exército ali eu acho que segura. Sim. Eu boto fé. Tá, mais que herói lendário contra um genérico ali. Tá. Catra, deixa o povo feliz aí. Novo nível, tá, 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 tá. Vai. Ah, os caras querendo pedir coisa comigo, né? Eu quero ficar em parte com você pra me atacar. Certeza. É bem isso. É... Não. Vou usar. Inclusive, uma IA que pensa num negócio desses assim... Até que tá de parabéns, velho. É. Não é... Não é normal. Tá, vou pausar e você se diverte aí. Só porque eu sou o elfo do pau, como a senha se diverte. Hum? Tá, vou... Vou pra cá. Fronteirinha, último momento aqui dentro... Ah, se eu fizer qualquer coisa, vou ficar negativo, mas vai, né? Putz, eu fiz um... Um alfinho ali, um arqueiro, que... Que não tinha veneno. Hum... Hum... Um apontento. Hum... Calma, faz mais um... Não, já tem um outro lá, né? Então não faz, não. Faz mais uma díade. Na dúvida tem mais díades. Na dúvida tem mais díades. Ih... Vai. O Império. Caramba, cara. É o elfo que sofre. É. O cara já saiu correndo, olha. Oh, 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 oh E aí, o cara tá de zoeira ou não? Ah, herói recrutado em palácio Guarda caminhos Eu ganhei um Weywatcher aqui de graça Da hora, mas eu não Eu vou Eu tinha uma missão de recrutar um herói Veio um evento que me deu um herói e eu ganhei a missão Ué Ah, é Você ganhou outro cartão ou não? Não, dessa vez não Ordem. Ah... Nenhuma. Cabeça-o. Um espalhinho. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. O que é isso? Sim, vixi Pra galera que não tava manjando, né Então isso aqui foi uma batalha conjunto O Aka atacou ali a unidade que tá do meu lado Então eu podia reforçar e vamos bater nele Se você quiser ver os detalhes, veja no canal do Aka Tá no turno dele Eu também vou pegar o dinheiro aqui Porque tá mais importante Aí Ele sobreviveu ou foi morto? Morreu Nossa, que coisa linda foi isso Boa Então agora eu vou marchar? Te atacaram mesmo, né? Atacaram Eu tô com vontade de lutar, porque não parece que é Eu arriscaria tentar lutar Talvez o Homem Árvore faça a diferença Só não pode levar tiro Então vamos lá Mas tá 0% de chance É, dá outra vez também, tá Mas tinha umas árvores bravas Que falou, não, a gente vai ganhar Vamos lá, vamos lá Como que é a guarnição? Tá bem chuleta mesmo Vamos lá Tentar distrair os arqueiros E descer o cacete aí Com o... Foda que esses caras são de alabarda, né? Achei, eles tem bônus anti-grande e anti-armadura Perfeito É, tá Tá sossegado Pelo menos um estraguinho você consegue fazer, talvez Vamos ver O que é que esse cara vai aprontar, hein? Uhum, uhum, uhum O que que você quer brincar? Qualquer coisa, hein? Brinca com o herói Ah, é? Rói dos heróis Dá pra gente brincar Deixa eu ver aqui Tem uma unidade arqueira Lá nos quintos infernos Sozinha, velho Você podia tentar Fazer o que? Olha lá onde eu tô Ah Mas isso aí dá certo, será? Deixa eu ver Isso daí são... São o que? São os homens de pau Os homens de pau É, eles iam tomar pau Coloca tudo ali Cabe... Cabe tudo Então você foi infernizando eles É, quando você chega E aí eu vou indo pra cima aí Tá Será que é uma boa? Vamos tentar, né? Não custa nada Tem muita coisa diferente Fazer, né? Não E fora que lutar nas árvores Normalmente as pessoas Têm penalidade Os elfos provavelmente Têm vários Vários bonos, sei lá Sim Vou iniciar a batalha Vamos lá Vou correndo aí Na velocidade de uma árvore Olha Nessa árvore Deixa eu ver Sem Coisa de árvore É Aquelas flechinhas marotas Tenta Bater corpo a corpo Naqueles arqueiros Pra parar de atirar Sim Por isso que eu Por isso que eu já mandei Os caras lá pra trás E vai caitando Esses caras de alabarda E atirando na cabeça deles Se você conseguir É É Eles lançaram alguma magia lá Essa sua? Não, né? É minha, é minha Deixar um pouco de slow ali Será que eu vou no alabarda Ou vou nos arqueiros? Vou nos arqueiros E se as alabardas vier A gente Bate nos dois Ao mesmo tempo Ah, não vai dar Ah, não vai dar Ah, aí, aí, aí Eles estão virando de costas Pra frente, pra trás Isso Vai atirando aí Certinho Tomei meus heróis aqui Vai atirando nos alabarda Aí que eu acho que eles são perigo Aí pra grandão Fora isso É só que eles estão Hum, os arqueiros ali Nossa senhora Vou correr desses arqueiros Que eles estão me estupando Mas quando você está no corpo a corpo Eles não podem atirar Se você virar de... Ah, agora já era O problema é que os trais Estavam me estupando Entendeu? Sim, sim Mas quando você está no corpo a corpo Eles não podiam atirar Por cima deles Ah, bom Pediu uma unidade à toa Sorry Chegou perto, chegou perto Ah, vou conseguir pegar É, não vai dar Ah, o... Esse... Nossa Uma paulada Trinta arqueiro morto Foda-se essas flechas, cara São armas de longo alcance Que mais mata Monstro, velho Não tem outra coisa É, não vai dar Não tem jeito Os carinha estão de volta lá pra... Como é que é? Os carinha estão de volta ali, ó Os que fugiram Bom, atira aqui Ah, essas flechas É, essas flechas estão matando É, vamos bater retreat, vai Vai fazer diferença Os carinha estão todos já correndo É, quase 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 Matou 40 Se pudesse Matava mil Matava mil Matou 96 Cara, Deus ainda Caramba, foi aquele comecinho Lá, os arqueiros atiram nas costas Dele Estava Perfeito Uhum Meu erro foi ter saído da floresta Hashtag Uacafrango Tá, é... Missão Usando o... Mate 5 exércitos ou guarnições Tá, cada senhor pronto pro serviço Tecnologia Missão Derrote uma força dos inimigos dos elfos Aí eu vi mais diplomacia Então tá, né Será que a gameplay single players Desses carinhas seria, tipo Agradar os elfos até Fazer uma... Uma... Confederação lá E aí juntar e pegar o carvalho gigante Eu não sei Hum Vamos lá Prazeres violentos Ducata Prazeres violentos Prazer Eterno Verdade Hum Certo Acho que eu não tenho porque eu descer ali Você vai pegar ela de qualquer jeito facinho Nossa, tem uma magia aqui da 30 de armadura Hum Hum Magia que você pegou florescer da vida? Que magia? Da onde? Magia do seu negócio de vida Salve-se! Aumento dos ventos, 10 segundos de duração, joga em mim mesmo, só que pega todo o mapa, o que é estranho. Alcança o efeito, todo o mapa, entendeu? Sim. Vamos lá, esses caras fizeram zoeira. Bom, vamos lá, pegar aqui. Espera, vamos ver se a gente consegue uma paz com eles também. Olha, ele aceitaria, hein? Pagamentos, exigir... 900. Olha, 900 eles aceitaram. Ah, beleza. Então, uma graninha extra. Ahn... Poderia chegar ali, mas teria marchando, senão... Me... Me... Quebra... 30 e pouquinho. É... Fala... Não, não, não. Perda a glória. O que eu faço? Não, não é? Isso, o que eu faço? Não, não é? Quebra... É, vai ter que ser Deixa eu colocar a bandeira aqui certinha Deixa eu rodear Eu quero Pegar umas Uns itens aqui Não, mas só vem no turno que vem Então não faz diferença Ah, é verdade, oh crap Então vamos pra cima dos caras Talvez eu tenha um monte de guarnição Pelo menos Um monte de guarnição não, um monte de infantaria Porque dessa vez o meu cara é frango Ele não mata Frango nada Tá, eu acho que eu vou brincar com os dois heróis E eu do Alahokbar É Vamos lá Olha essa batalha aí É, isso aí tá mais pra 40, 60 Que é isso, rapaz Nunca perdi desses caras não Esses caras não viram nada Vixe Não tem os arqueiros Tem um arqueiro ali Não é por nada não Mas eu acho que Esses caras viram patei perto dos alabardos Rapaz, olha o meu herói ali O que que você quer brincar? Com... Não, brinca com esses caras, hein Ah Defendentes de Athel Loren Hum, tá Você iria pela frente, né? Com os escudos e eu tento flanquear alguma coisa assim Deixar junto aqui Porque vai que vem os caras pra cima aí E os arqueiros não conseguem atirar Aí fodeu Tem, o arqueiro tá aí do lado, né? Então esse cara aqui tem que andar com você Pra ele dar bônus Na verdade eu vou tentar assassinar o cara com esse herói aqui, entendeu? Um herói mesmo Na minha experiência isso não deu muito certo atirando nele Não sei se com os dois heróis aí tirando Acho que dá, acho que dá E eu tenho uma magia aqui que chama Vortex Que ela causa muito dano em unidade junta Então Dá pra fazer isso Não, mas um grande problema é que Quando eles entrarem corpo pra corpo Você pode esquecer de conseguir atirar menos Se você conseguir uma linha direta pra ele Passar por cima das unidades, por exemplo Eles não atiram nem a pau Entendi Vamos lá, iniciar a batalha Vamos lá Ali Eu vou tentar correr Tenta manter a distância E eu tento que cair tá, talvez Se bem que eles têm arqueiros também Então não ia dar muito certo Eternal guarda Eternal guarda Eternal guarda Eternal guarda Eternal guarda Como você disse Orders Tá, os seus carinhas têm escudo Pode levar uns tiros Eternal guarda E eu quero atirar nos alabardeiros Porque eles não têm escudos Justo Justo Mandando Deixa eu ver se eles têm armadura Tem pouca, então ótimo pra gente Atirar com esses caras aí Apesar de que eles têm um O dano dos nossos carinhas Realmente é meio baixo Eternal guarda Eternal guarda O que é o inferno? Vá! Muito inútil. Não é louco. Fala assim, não. Você não viu o que ele fez lá na magia da hora? Não, não. Esse cara é tudo bem. Um herói mesmo. Ah, tá. Nunca joguei com ele. Tá, eu vou tentar atirar nos alabardeiros lá, mas eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver. Até consegue, tem poucos elfos vivos na frente. Tem que tirar esses caras aí, porque corpo a corpo eles arregaçam a gente, né? Os alabardeiros, né? Sim. Mas eu já tô cuidando do outro alabardeiro do outro lado, tá vendo? Sim, sim. Por isso eu tô atirando neles também, ó. Ela já tá morrendo. Quer dizer, já tá fugindo. Tá. Vocês não tão correndo mais, né? Vai atrás ali. Tira no herói deles. Olha o herói deles. Tô tentando. Bom, que eles estão te perseguindo e levando flecha e esses cara não tem escudo. É, então. Mas eles têm um pouquinho de armadura e as flechas têm muito pouco dano, então... Não tem uns caras assim, nem embaixo, que eu acho que você poderia atirar. Será que ele já parou de fugir? Já, né? Tá, tá. Eu acho que os alabardeiros vão fugir antes de chegar no arqueiro, hein? Fugiram. Vou continuar atirando, porque senão eles viram. Mas pode ignorar, pode usar os seus lanceiros aí. Você acha que pode? Aham. Só continuar atirando que já era. Ou se você quiser perseguir ele e deixar eu atirar no herói também, dá. Porque aí você fica caetando. Eu imagino. Fica caetando aí o herói dele. Tipo, um atira, o outro corre. É, eu tô tentando fazer isso. Na real. Essas flechas aqui, foda que elas não são perfurantes, né? Então, não faz lá tanto estrago. Ah, as alabardeiros que eu tava perseguindo voltaram. Eu dei lá embaixo? É. Olha lá. Olha lá, os arqueiros também. Bosta. Derrubeu, cara. Ó, tão levando. Tá levando, heróizinho. Quando ele fugir, acho que esse restinho aí que tá semi-morto não vai querer lutar, não. Seu arqueiro, seu heróizinho, o que que ele faz? Ele dá dano? Como é que é? Deixa eu ver. Ele lançou uma flechinha, pegou. Parece, não sei. Mas não vi a vida mexer, não. Qual que eu vou lançar agora? As flechinhas tão pegando bem. Nossa, senhora. Ah, essa dói. Essa dói. Essa dói. Essa dói. Ah, fugiram. Ah, é. Aí, ó. Nada que uma zoeirinha, um corre-corre, não resolve. Isso aí. Cai, tá infinito. É uma batalha. Tô sorry, herói. Olha quanto matou os arqueiros. Perdendo 137. Olha o que a gente matou, credo. Olha os arqueiros. Será que os arqueiros arrebentaram ou não? Essa larbadeira aí. Nossa, teve um que matou dois. Não fez nada dele. Ah! Vamos lutar do que morreu. Acho que foi o cara que tomou o primeiro vórtice. Isso. Que a gente ficou atirando lá e foi dando migué. Vai, volta, vai, volta. Hum, 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 hum. Meu Deus, que load infinito. Aqui já tá terminado. Você tá aqui na frente da cidade. É, tá uma porcaria, hein. Já falei, Waka. Pega aquela pasta lá, biologia de 80 gigas que você tem. Deleta. Você tem a minha bênção. Não dá. Não é assim que funciona. Bom, eu acho que dá pra encerrar. Já deu os vinte e poucos aí que você queria. É. Só uma coisa. Se eu acampar aqui na frente, você ainda consegue atacar no próximo, né? Com o meu reforço. Sim, então no alcance, tá dentro. Eu acho que eu vou acampar. Inclusive, eu acho que dá bônus acampar. Algumas coisas aí. Dá. Eu acho que eu vou acampar pra... Repor aqui um pouquinho. Na hora que você for atacar, tá de boa. Só escolher a minha tecnologia aqui também, que... Hum, 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 hum. Não, isso aqui, meu. Depois a gente tem que ver pra onde a gente vai, né? Se a gente vai subir, o que a gente vai fazer. Então, já que tá aqui, eu tô meio tentado a, tipo, sei lá, fazer um montinho em Castelo Bastoni, por exemplo. E a gente pegar ali, limpar esses caras aqui também. E depois voltar, né? Quando tiver um grande deserto aqui e ninguém preencheu o saco, a gente pode virar pro Império. Pode ser. Acho que é uma ideia boa. Eu estou com dó de gastar um âmbar aqui. Mas eu vou gastar. Ó, o que Castelo Bastoni tem? Cavalaria leve. Num Cid é completamente inútil, né? Então... Cavalaria arqueira e alabarda, só. Guarnição. A guarnição é pesada. Tem que ter dois exércitos completos aí, pra conseguir ter chance de fazer alguma coisa ali. Hum. É, a guarnição é bem pesada. Então é isso. Hora de encerrar, né? É você ou eu que encerro? Sim. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Total War Warhammer. Não tô falando com vocês, eu vou evoluir meu herói. E até o próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau. Falows! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri